Agora, nesse vídeo, uma intro um pouco diferente aqui, mas vou estar mostrando aqui pra vocês a Sondock C, uma SMG azul que atira 600 por minuto. Cara, ela é muito pouco usada, muito pouco conhecida e é uma das SMGs mais fortes do jogo. Ela só não é muito conhecida porque ela não é usada nos íris, já que você não pode infundir pra ter mais vozes, né? Então você não pode usar nos íris, mas Quick Play, Bandeira de Ferro, com todos os modos aí do Cristal Normais, tirando o desafio de os íris, você vai poder usar ela. E, cara, é muito forte, muito forte mesmo. Ela tem 17 metros quando você mira, né? E aqui, quando você coloca a primeira mira, você fica com 62 de alcance, ou seja, mais 5. E aqui, mais 10 de manuseio, que fica com 29 de base aos 19, né? A diferença aqui é o quê? Você fica com 18.3 metros quando você equipa a mira, sem você ficar com 17.73. Quando você coloca a segunda mira, cara, muito importante, olha o que fala ali. Mais 4 de zoom e mais 13 de alcance. Olha isso aqui. Você vai ficar com 70 de alcance, você vai ficar um pouco menos manuseio, 17 de zoom e agora você vai ter 25.24 metros. São 7 metros a mais em diferença com a outra mira, velho. 18 metros pra 25. Olha a diferença que o zoom faz numa SMG, velho. Por isso que quando a banda nerfa, ela acaba tocando aí no zoom, porque é muito importante numa submetralhadora e em muitas armas aí também, né? Então aqui com a segunda mira, você fica com 25.24 metros. Quando você coloca aqui a segunda, vou começar aqui com a segunda. Você não muda aqui o alcance, você vai ter mais estabilidade, mais recarga e aqui você vai ficar com 28 balas. Quando você coloca o ricochete, você fica com 27, mesmo zoom, mais 10 de estabilidade e mais 5 de alcance. Totalizando aqui, 75 de alcance. E você fica com 25.98 metros, basicamente 26 metros, cara. Isso é basicamente um automático que você consegue ter na tua mão. E ainda você tem carga do mortal, velho. Que você vai ter 33% de dano a mais por 5 segundos, cara. É muito forte. Você vai dar 30 na cabeça, se não me engano dá 24, 23 sem carga do mortal. E quando você ativa o carga do mortal, você dá 30. O que melhora muito o TTK. Você tem 26 metros. Como você vai ter mais dano, você aumenta mais ainda o alcance. Você vai dar mais dano se o cara estiver no alcance dos 26 metros. Então, cara. Uma SMG muito, muito forte. Que ninguém conhece por alguma razão. E ninguém usa. Obviamente, no useiro não dá pra usar. Mas em todos os outros modos. Porque ninguém usa essa SMG aqui. Tá aí. Voltando pro jogo. Ela tem 0 de eficiência no ar, né. Porque é uma arma azul. Quem quiser ser o atualizador que eu estou usando. É a Onicronia. E com ela, eu vou estar usando aqui. Dito. Versão normal mesmo. Com disparo inicial. Munição retroativa. Caio de assalto. Pequeno calibre. Manuseio com uma barprima. E aí que banda vai dançar rápido. Com mod. Com foie gras. Com motorizador. Agora, vou estar no arco 3.0 do Titã. É isso mesmo. Vocês escutaram bem. Vou estar no Titã. No arco 3.0. Com a pacificadoras. Bora lá pro vídeo. Então, agora. Bora ver aqui. E aí. E aí. Vai cá. O cara dá um tiro. Você dá um tiro. Obrigado. Vem aqui de novo. Ok. Carrega esse aqui. Que isso, cara. Internet pra aqui, né. Vê. Foi. Passar pra cá. Ok. Nice. Carrega esse aqui também. Carrega. Rapaz, aí não. Não, não. Para que adiante, véi. Sem sacanagem. Eu fico bom mesmo. O cara tá parado lá em cima. O outro tá de guardia. Tá em cima. Ok. E eu vou fingir que... Entendi, véi. Gal, mano. Boa. Obrigado. Carrega aqui embaixo. Vai aparecer? Um tiro. Mano, qual... Qual o sentido da distância desse fusão, véi? Olha onde eu tava, que nunca tava, véi. Que isso, cara. Carrega. Não sei se esse cara vai aparecer. E aí, meu filho. Sem escopeta, pelo amor de Deus. Faram. Ganada. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui, véi. Vem cá. Vem cá. Valeu. Não, mano. Ok, desce. Normalmente, pro cara aparecer aqui na esquerda, ele nasceu ali. Vem cá. Vem cá. Boa. E agora a gente passa. Se eu tiver te dando respawn aqui, boa. Opa. É muito ruim. Mesmo assim, tô dando muito dano, véi. Ok. Já passou. Ficou um tiro, nice. Carrega. Dá uma fumaça aqui pra me impedir de passar, véi. Cara, é muito ruim, véi. Só você. Cara, tava querendo sair daqui, véi. Não. Ultimate. Ah, você me protegeu um pouco, véi. Alfado. Carrega. Os cara tão nascendo atrás, véi. Passar. Boa. Ah, não sei exatamente onde eles estão nascendo, na verdade, véi. Tiro. Carrega. Deve a granada se fosse boa, né, véi. Granada ali. Pega. Passou, véi. Boa. Cara, acho que eu consigo fazer uma estratégia aqui meio... Não, conseguiu. Tô bom parado ali, véi. Se eu estivesse um pouquinho mais perto, véi, conseguiria. Que isso, cara? Tá maluco, véi. Ok. Esse certamente tá maluco, véi. Passar aqui. Eu acho que... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Vem cá. Ok, foi quase. Boa. Quase consegui fazer o que eu queria, véi. Ok, nice. Cara, foi... Rapaz. O cara tá em cima de mim. Será que era pó? Boa. AR. Deleitado. Cara, estou lá pra dentro. Deixa eu pegar essa espada aqui, véi. A gente deveria ter usado o Super na bolha, véi. Sem sacaneja. Não. Não. Ficou muito agado. Ficou. Foi. Granada. Infelizmente a espada não pegou, véi, na hora. Realmente... Ficou a sominha ali, véi. Ligado. Carrega. Isso aqui é uma fumaça? Não consigo ver. Foi. E um... Vai aparecer? Dois. Nice. Ver se eu consigo pegar essa cara aqui. Nice. O cara acha que tá querendo pular. Tá passando por baixo. Não morri? Oh, ok, né? Vou aceitar. Boa. Pega agora. E... Valeu. Cara, aqui na direita, véi. Valeu também. Vou pegar essa aqui agora. Ultimate morreu. Entrar aqui vai ser complicado, véi. Principalmente porque o Ultimate tava usando o Super na direita. Pra todo mundo entrar ali, eu acho. O cara tava achando maluco, véi. Mais pesado aqui dentro, véi. Legal, véi. Olha esse cara que tá parado aqui, véi. Que legal. Aí. Cara, isso é muito tosco, véi. O cara não sabe nem andar, véi. Mas ele consegue me matar por causa que é um fusão, cara. Se eu tivesse dava uma dosada, o menino ia pegar e ia morrer, véi. Isso é muito tosco, cara. E um... Cara, isso foi muito arriscado, véi. Mas funcionou. Não sei como. Carrega. Aqui tá um pouco errada a granada, mas me acertou. Foi. Ah... E um... Dois... Cara, aqui no final, véi. Três... Passar. Ok, isso não é muito bom. Vem embaixo já e tô sendo pego ainda. Foi. E algum X no início, mas tá de boa. Tá muito ruim, véi. Ah, essa aqui. Passar pra esse lado. É muito cara, véi. Meu Deus do céu. Passar. Foi. Foi também. Cadê o outro? Vamos, a gente vai pular. Nice. Carrega. Ok. Não, o menino pegou, véi. Aqui no meio, ó. Tiro. Nice. Carrega de novo. Boa. Inclusive, por nenhuma, mas... Matou esse cara, véi. Foi. Foi também. Até nada. Não sei se vai ajudar eles. Não vai estar eles, no caso. Mas a gente passa aqui. E aí. Valeu. Não, recebi uma assistência, véi. O cara tá muito longe pra esse amigo, véi. Também não é assim, então... Automático, né, véi. E aí. Cara, bora ver quantas coisas, véi. Uma boa partida, véi. Que eu morri... Cara, eu morri até bastante. Bora ver. Mas tá aí. 53 kills com 7.57 KD. Cara, uma partida muito boa, véi. Infelizmente, aqui o cara que matou 41, 46, farmou o meu cara que matou 2 e 9, né. Aqui o 21 também foi farmado. Mas o resto, cara, foi uma belíssima partida, pelo menos pra mim, véi. 53 kills com 7.57 KD. Cara, pegam essa CMG nas coleções, testem ela. Ela é muito boa, véi. E ainda por cima com a 600 sendo bufada, véi. Muito, muito bom mesmo, véi. Com o kill clip, vai ser bufada, vai dar mais dano do que já dá atualmente com o kill clip. É bizarro. Vai ser bizarro isso aqui. Quando a 600 foram bufadas. Cara, espero que você tenha gostado. Por favor. Pra que você tenha gostado.